Música Apague nossas fotos, esqueça nossos sonhos Não vai ter despedida, é só adeus e pronto Até tentei te fazer mudar Mas coração que nasce torto, nunca sem direita Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus Até tentei te fazer mudar Mas coração que nasce torto, nunca sem direita Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus